Carlos por dentro, vem o chute de fora, a bola saiu! Chega bem o time do Paraná na bola, com o Johnny Lucas, bateu de pé direita, a bola vai embora. Chance boa demais pro time do Paraná, você vê de novo. Alemão, joga no Carlos, sobra por dentro, fez a finta, Rafael Alemão, pé direito na bola! Cachou! A sobra do Silvinho, Silvinho pela esquerda do Paraná, pressiona, Silvinho domina, tenta fazer a finta. Romero, no primeiro lance, é abusado, Carlos Cereto. Muito abusado, o Corinthians tá tendo muita dificuldade pra marcar o ataque do Paraná, o Rafael Alemão é abusado, o Caio Henrique é muito bom jogador, dá ritmo ao time paranista. Jackson que toca a bola por dentro, funcionou, Sid Clay, põe na esquerda pro Matheus, Vital, devolução pro Sid Clay, e esse de Clay, bateu pro gol! Gol! Gol do Corinthians! Rodriguinho, artilheiro corintiano! Rodriguinho, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera! 25 minutos desse primeiro tempo, o toque de cabeça errado, a bola volta pro Jackson, o toque na esquerda funcionou, Matheus e tal, que bola dele perfeita pro Sid Clay, o cruzamento pra área, Rodriguinho, por todos os ângulos pra você curtir! Rodriguinho, o artilheiro do Corinthians, Rodriguinho, em ótima fase! Nos últimos 6 gols do Corinthians, 5 foram marcados pelo Rodriguinho, 3 deles pelo Campeonato Brasileiro, só ele marcou pelo Corinthians. E já se manda pra jogar o Sid Clay, faz a jogada dele, Sid Clay, pés que é do Sid Clay! Gol do Corinthians! Sid Clay, um golaço aqui no Durival Brito, o lateral esquerdo partiu com velocidade, ele recebe um presente, se manda, faz a finta primeira, pra cima do marcador, que era o Johnny Lucas, entrou na área, pé canhoto na bola, por todos os ângulos pra você curtir! Gol de Sid Clay, que belo gol do Corinthians que amplia! 26 agora! Ayan por baixo, joga a bola pro Johnny, Johnny domina, pro Kai Henrique, Kai Henrique pé direito, bateu pro gol, Cássio faz a defesa! O Jadson toca e recebe, o Matheus ficou no chão, o Jadson faz o lançamento, boa, bola pro Rodriguinho, Rodriguinho tá na área, Rodriguinho, pé direito, a bola vai embora! Que facilidade do Jadson deixar o Rodriguinho na cara do gol! Rodriguinho é o 9, Sireto! Então, eu tava pensando aqui, Odinei, será que o Corinthians precisa mesmo do Roger? Porque deu tão certo esse esquema sem centroavante, é claro que tem cara, eu tô brincando, são características diferentes, o Corinthians jogou muito tempo com o João, o Roger vem pra suprir essa característica do centroavante, centroavante, né? Na bola curta tem o Sid Clay, mas ele vai jogar a bola na área, vem o toque do Romero! O Romero subiu, a bola vai embora, chega o time do Corinthians, você vê de novo! Romero se vai no gol, caixa! Tem Silvinho, Silvinho por dentro, toca a bola pro Matheus Pereira, faz a bola pro Alemão! Alemão pede o desvio, desvio aconteceu, o último toque do Sid Clay, tem escanteio pro time do Paraná, você vê de novo, o desvio do Sid Clay, a bola tinha endereço certo, aí o Matheus Vital, a bola chega no Romero, espera a passagem do Fagner, o Fagner põe a bola na área! Clayson! Gol! Do Corinthians! Clayson! Bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera! Romero, toca a bola pro Fagner, cruzamento preciso, perfeito! Isso não é cruzamento, narrador, isso é passe! O toque do Clayson, por todos os ângulos pra você curtir! Arbitragem autoriza, pelo jeito é o Alemão, Alemão partiu, pé direito na bola, do Alemão bateu pro gol, Caciu faz a defesa! Na esquerda Clayson, já recebe, Clayson fez o dele, Clayson domina, pedalou, Clayson tá na área, pé canhoto, tenta o cruzamento, volta pra ele, rolou pra trás, pra Gabriel, Gabriel de pé direito, bateu pro gol! Gol! Do Corinthians! É de goleada, é de Gabriel! Gabriel, aos 40 minutos, Gabriel, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera! No finalzinho do segundo tempo, belíssima jogada do Clayson, rolou pra trás pro Gabriel, pé direito na bola, por todos os ângulos, pra você curtir! Tem gol de Gabriel, tem goleada, na volta do Paraná, pra sua casa, o Corinthians, absoluto, faz o quarto, Corinthians! Um, dois, três, quatro, Paraná, zero! Na esquerda pro Mansur, o Paraná tenta o gol, de honra na sua volta pro seu estádio, Mansur! Pro Cássio fazer a defesa! O Mansur puxou pro pé direito, que bolão do Mansur, que defesa do Cássio, você vê de novo o Cássio brilhando, Mansur, Juizão tá na frente, Mansur bateu pro gol na trave! A bola volta pra direita, a tentativa do Feijão, Feijão põe a bola na área, o Fagner tira, porta a luz, o chute do Mansur, venceu o goleiro do Corinthians, mas tocou na trave! Quando a fase é boa, Sereto toca na trave, vai pra...